Estamos de volta então para a segunda e última parte do nosso programa. Já temos aqui o nosso colaborador, o Marimondo número 1. Obrigado pelo reconhecimento. Homem do Showtime, a.k.a. O Problema. O Problema. Como é que é? O maior problema da cidade capital. Jacareta, as fichas, não é? Aqui, Marimondo. Como é que é? Como é que é, meu amor? É o primeiro de dizer o nome do neum, do inseto, é muito menos. Mas esse é o teu apelido de Marimondo, cuidado, vamos arrastar os teus bens. Os meus bens são pouquíssimos, quem tentar arrastar, depois fica arrepentido. Estamos aqui então no Impop Notícias, temos aqui várias notícias frescas e começamos com uma, que é o show do Castelhos dos Filhos das Ruas, o NJ Prodigio. O NJ Prodigio, com participação de Don G, com ausência de Masta e todos os outros elementos da Força Suprema, Dope Music. Foi um bom show. A casa esteve bem. Eu acho que, atendendo aquilo que as pessoas foram falando em relação ao poder que a Força Suprema ainda tem sobre os angolanos, eles puderam reverter a ideia que algumas pessoas tinham, porque, sejamos verdadeiros, muita gente há um tempo dizia que jamais a Força Suprema colocaria o número de pessoas que colocou no Sino Atlântico. Muito porque a ideia que se tem é que, atualmente, a Força Suprema tenha um número reduzido de fãs em Angola. Ok, teve muita gente, mas ainda assim o Atlântico não lotou. no último evento. Eu peço que, tanto parabéns ao NJ, porque também o NJ e o Prodigio e Don G, porque também há que se reconhecer que Dizzy e Monsa também aumentavam, nos outros espetáculos, o número de seguidores que a Força Suprema conseguia colocar nos eventos anteriores. Então, quem sabe se esse afastamento do Dizzy e Monsa também tenha influenciado no número reduzido de pessoas em relação aos outros números, porque os números que foram apresentados no último show, pelo menos para mim, são satisfatórios. São mais satisfatórios do que o que eu vi as pessoas a calcularem que fosse o show antes de ter acontecido. Exatamente. Temos uma outra notícia aqui do Kelson e os fãs a pedirem respostas e o que é que se passa. Há uma resposta até que já saiu. Já, já. Já há uma resposta. Os fãs do Kelson e Monsa vão ter que gerir bem essa resposta da Young Family, porque não está uma coisa leve, está uma coisa pesada. E eu agora não sei qual será a reação. Não sei qual será o próximo passo do Kelson e a TRX depois das revelações que fizeram. Eu já queria mesmo te perguntar qual achas que deve ser a reação. Muito depois do lançamento do álbum. As próximas músicas da TRX, se lançarem um Skills, será mau. Se lançarem um R&B, será muito mau. E se lançarem um Girls Who, será pior. A próxima cena a ser lançada pela TRX tem que ser uma resposta da Young Family. Porque o Kelson começou, nós semana passada fizemos largos elogios em relação ao álbum do Kelson. O R&B, para mim, está um bom álbum. Mas agora chegou o momento da TRX, chegou o momento do Kelson, Monsa, dar resposta também aos seguidores da Young Family. Porque agora quem pede respostas são os seguidores da Young Family. Ok. Porque a semana passada toda, as semanas passadas todas, foram sendo os seguidores da TRX a obrigar que os outros dessem respostas. Epa, só tem ainda a resposta da Young Family. Tem uma resposta pesada. Eu, pelo menos, depois de vocês me terem influenciado, prestei mais atenção. Prestei mais atenção aí. Está dope. E temos aqui uma surpresa. Elenco de luxo. Aparece aqui nas notícias. O que é que se passa com o elenco? O que é que se passa com o elenco de luxo? O elenco de luxo, já desde o ano passado que foram assim, dando asas de que viria aí um trabalho do elenco. Mas agora, mais do que nunca, é um facto. O elenco de luxo está em estúdio. Ainda no primeiro semestre do ano, haverá elenco de luxo pro Rap Game. Eu acho que seja uma mais valia pra música rap. Certo. Conhecemos a diversidade de construção de música de cada um dos elementos. Apesar de alguns estarem parados nessa altura, mas paragem não significa fraqueza. Eu acho que entre eles, os mais ativos atualmente é Extremo Signo, Francis e Red Neutro. Tem o WS mais na BEC. Mas eu ainda coloco fé nesse projeto. Eles estão nessa altura a trabalhar com excelentes produtores. Um deles é o DH. E acredito que o DH não é alguém que coloque um produto fraco. Então... Temos aqui também... Várias vezes fomos anunciando aqui no programa e parece que está cada vez mais próximo. Aliás, já no próximo final de semana, a RRPL está de volta, a sétima temporada. Sétima temporada, de volta. O patrocínio da Red Call. Hoje não brindamos. O que é que... Nós já brindamos. Nós já brindamos aqui. Vocês já brindaram. Vocês brindaram de uma forma muito religiosa hoje. Mas pronto. Vamos então falar sobre essa sétima temporada do Red Call Movimento. O que é que tu esperas? Com muita expectativa. Exato, exato. Novos artistas. Novos artistas. Aliás, o próprio coronel Bernardo, que esteve aqui no programa... Também fará. Ele é evangelizado. Eu, por acaso, segui o freestyle do coronel Bernardo. Da... Como é que é aquilo? Da Prova dos Novos. Da Prova dos Novos. Mas ele faz aí uma junção entre Cristo e demônio que dá em bifes assim muito, muito pesados. Então, estou convicto que será uma grande... Será mais um grande ano para a RRPL. As pessoas que lá estão, que passaram da Prova dos Novos, são muito bons. Eu conheço pelo menos aí quatro, três putos que lá estão. Eu estou expectante. Todos os anos há novidades. Todos os anos há sempre gladiadores mais fortes do que aqueles que nós já conhecemos anteriormente. Tem gladiadores do ano passado que apagaram a história e a imagem de gladiadores dos anos anteriores. Eu tenho certeza que este ano não será diferente. Então, próximo sábado... Domingo. É domingo. Próximo domingo. Próximo domingo. Obrigado. Começa a nova temporada e todos nós estamos a expectantes para que seja mais um ano grande. E estamos também aqui o Hip Hop Lovers. Abra a temporada de 2020 com bastante rap feito por mulheres. Feito por mulheres. Hip Hop Lovers é um grupo de amigos que reuniram-se e começaram a criar eventos de Hip Hop. Aquilo tem estado a crescer já desde o ano passado. E este ano eles fizeram a abertura no passado, no dia 15 de Fevereiro. E olha, para mim foi algo que me surpreendeu muito pelo facto de só ter encontrado meninas no evento de Rap. Ok. Que é anormal quando nós estamos em março. E mesmo assim aquilo teve uma decisão de se tirar o chapéu. A casa esteve completamente lutada. Houve música, houve poesia falada, houve spoken word, houve apresentação de miniaturas feitas por meninas. Todas ligadas ao movimento Hip Hop. É um movimento que vai crescendo muito, muito e com pessoas com qualidade. Então é mais algo que cresça no movimento Hip Hop que eu acho que nós devíamos prestar atenção e dar todo o nosso apoio. Porque de facto é diferente e é mesmo de qualidade. Ok. E vamos então agora aqui para uma notícia da Clé e dos Mobbers. O que é que se passa? Clé e Mobbers. E a Clé e Mobbers estão em Portugal já há um tempo. E falámos com o Chuchu Bauer, né? Ainda falámos com o Chuchu Bauer na semana passada. E também apercebemos que a Clé está agora numa parceria com a Sony Music de Portugal. O melhor de tudo isso, a Clé tem super artistas. A Clé tem artistas de vários estilos musicais. E independentemente do rap ser o estilo de música que mais toca no mundo, mas sabemos que em Angola nós temos uma realidade bem diferente. Não é o rap que é a música mais tocada ou que é a mais cantada e que é a mais reconhecida. Exato, exato. Numa produtora que tenha artistas como o Preto Show, serão os Mobbers os primeiros a lançarem depois dessa parceria com a Sony. É mais uma demonstração que os rappers, que o rap, que a música rap tem muita força e que facilmente se consegue destacar perante a outra. Está de parabéns ao grupo Mobbers e estão de parabéns também aos rappers, né? Porque eu penso que também seja o primeiro grupo de rap da nova escola, da nova geração em Angola que lança com a patente da Sony Music. Mega Sil, tens um minuto para falar sobre o KDMC. O que é que você passa com a Cave Play do KDMC? O KDMC fechou a Cave Play, fez um pronunciamento... Quer dizer, fechou para... Fechou para... Para o lado artístico. Para o lado musical. Para o lado musical. Fez o anúncio e justificou por que motivos é que fechou a Cave Play. O que é que me assusta nessa situação toda? É o facto da atitude dos seguidores, da atitude de alguns artistas... Preciso revoltar. Não, eu não chamo aquilo de revolta. Eu chamo aquilo de uma demonstração de raiva e de ódio pelo artista. Porque quando eu não tenho condições de dar sequência a um trabalho, eu devo fechar. Tem que parar. Agora, quando tu vens e dizes... Fizeste mal... Fizeste mal de sair dali porque tu achaste que já tinha as pés para caminhar, agora... Caíste. Bem feito. Vais continuar aí. Epá, isso é triste. É lamentável, meu. É lamentável. Eu quero aqui desejar força ao Kid. Que continue firme e que aposte naquilo que lhe rende de facto. E a música não morre enquanto nós estivermos vivos. No momento certo eu sei que o Kid está de volta com a produtora. Enquanto as artistas que agora desvinculam-se do Kid, são pessoas cheias de talento. Luz é alguém que eu respeito muito. Boa é talentoso. E provavelmente consegue... Com certeza consegue uma produtora quando menos se esperar. Mega, estamos aqui a terminar e finalmente estamos aqui. Uma notícia muito triste sobre o Cage One. O Cage One perdeu a mãe, infelizmente. Ao Cage, aqui em nome da equipe, em nome dos rappers. Desejamos força, coragem. Não é fácil perder a mãe. Ninguém está preparado para perder a mãe. Sempre que se ouve que alguém perdeu a mão, dá aquele arrepio forte. Exato, exato. Porque nunca nenhum de nós aqui alguma vez imaginou-se sem a mãe. Então, ao Cage, props e força. E um abraço também aqui da equipe do canal, amigo do programa. Nós estamos contigo nessa luta, meu irmão. Força. Então, família, chegamos ao final do programa. MegaSkill, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, eu. E despedimos-nos assim. Fique ligado ao restante da programação daqui da VidaTV. Nós voltamos a próxima semana. E tu já sabes que aqui no 2 contra 1 é tudo pelo movimento. É nóis. Tinto deve ser para ficar à Doo..." Tua... Tinto deve ser para chegar a pouco mais talvez até mesmo. É fossem imagin bast 미ç Send Seam brillo. Tinta, tinta a falar, falou porra. Tinta, 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 tinta ou baía ao Mal. Tinta, tinta